Oi meus amores, tudo bem com vocês? Como é que vocês estão? Eu me chamo Maricela Vieira e aqui a gente sempre tem conteúdos agora de desafio, maternidade, dia a dia, faxina, uma vida com muito amor, simples, né? O nosso dia a dia aqui grava muitas coisas pra vocês, espero que gostem, se sintam em casa. Gente, faltam dois dias pra eu concluir o desafio de oito dias, hoje se eu não me engano é o nosso sexto dia, né? É pra ser. E hoje eu quero falar um pouquinho com vocês sobre, olha aqui, sobre o desafio de hoje vai ser, divida as tarefas, divida as coisas. Os dias vão se passando e conforme eu vou fazendo o desafio, eu vou mudando algumas coisas aqui em casa, adaptando e eu penso, vou trazer isso para o desafio. Por exemplo, aconteceu semana passada, semana passada eu tinha que ir no dentista e quando eu vou no dentista, na dentista, que é a minha mulher, eu não levo minha filha. A sala da dentista é extremamente pequena, eu espero muito tempo pra ser atendida, porque o atendimento começa às 9h30, eu chego às 9h, pra ser uma das primeiras, pra vir pra casa logo, né? A maioria das vezes eu vou de ônibus e muitas das vezes quando eu vou ser atendida é muito mais do que 10h, né? Então, às vezes já chega o tempo que eu passo até 1h esperando. Graças a Deus que já terminou essa clínica que eu tô fazendo, já terminei o tratamento e agora eu vou partir pro próximo dos negócios aí do aparelho. Então, eu não levo ela, muito tempo de espera pra uma criança ficar sentada e não tem como eu ir pra sala, que é uma sala bem pequenininha, levar a Manuela. Então, ou ela fica na escola quando dá tempo de eu ir e a amor pega, ou ela fica na minha irmã. Como antes tava em casa, eu ia levar o carro da gente pra fazer um negócio aí do gás, um negócio aí que faz todo ano do gás, que agora eu esqueci o nome. Aí eu conversei com ela, amor, tu leva a Manuela? Ela tá bom, eu levo. Também não fez questão, porque às vezes, vocês sabem, né? Às vezes os pais, eles não querem ficar com as crianças. Nesse dia não fez questão. Tá bom, eu fico. Então, você leva ela. Aí eu fui pro dentista, na volta eu me encontrei com eles, né? E passei a tarde com ele pra terminar de ajeitar esse negócio e a gente almoçou junto na rua. Hoje, a gente tá esperando correr aqui em casa, umas coisas dele, que já veio aqui e voltou, porque a gente não tava em casa na quinta-feira. Que eu saí pra resolver umas coisas da Natura. E aí ele disse, não, o Raul X tá rápido pra hoje, a tarde, a partir de uma hora. Então, vamos esperar até duas horas em casa, ver se o correio passa pra gente poder ir. E aí eu fui, já veio a louça, guardei e eu pensei, por que ele não vai com ela? Perguntar isso a ele, não é mesmo? Diga, amor, vamos fazer o seguinte, tu vai com a Manuela, leva. E eu fico em casa, meu bem, esperando o correio. Ele disse, não, eu prefiro que você vá. Eu digo, mas eu não quero ir. Vê só, eu pegar a Manuela, eu ia de ombros, né, gente? Que é bem mais em conta do que ir de uva, que ia dar três, quatro vezes o valor a mais. Eu ia pra parada, pegar o ônibus, ia bater o Raul X e voltar, não, senhor. Vai você, meu bem, eu fico aqui. Essas coisas têm que ser faladas, gente, com sutileza. O homem, olha, até a voz muda, vocês estão vendo? Você tem que levar o homem na sutileza, na voz mansa, porque se você dizer assim, é sua obrigação ir, você vai. Ele bate o pé, não vai, querida. Então, você fala na sutileza, não, meu bem, vai você, eu fico aqui esperando o correio passar. Você vai de carro, vai ser mais cômodo pra ela, que ela não vai estar exposta do sol, pegar o ônibus cheio. O homem foi, tá vendo, gente? Parece que tem até graça, né, falando assim. Então, assim, em vez de eu estar lá, é, olhando ali o negócio da rede que tá batendo. Em vez de eu ir mais, Anderson, né, aí eu ia. O tempo que ele foi, eu tomei banho, com calma, cuidei da minha pele, passei um hidratante, vim aqui, me arrumei pra gravar esse vídeo. Calma, estou em casa. Se eu estivesse lá, eu ia estar numa filha, numa cadeira, sentada, com ele e com o Manoela, esperando ser atendido. Uma coisa que só ele resolvia. Não era necessário eu ir. E outra coisa que eu falei pra ele, é importante você aprender a fazer as coisas com o Manoela, sem toda a vida eu ter que ir. Porque é muito importante essa relação do pai com os filhos, né? Assim, a minha relação com meu pai e com minha mãe, eu sou muito próxima da minha mãe de contar tudo. Com meu pai, a gente já tem aquele bloqueio, sabe? E eu sempre digo pra ele, eu não quero que quando a Manoela for adolescente, ela tenha esse bloqueio. Dizer assim, ah, mãe, eu vou contar só pra você, eu não vou contar pro meu pai. Não, eu quero que ela nos veja como uma fonte de confiança, né? Não como amigos, que temos que ser amigos dos nossos filhos. Mas temos que mostrar que a autoridade da nossa casa somos nós, né? Então, é importante essa relação pai e filha. Mário e Manoela choram porque você não vai? Quantas das vezes, olha, nenhuma filha, deixa eu dizer, tu vai machucar o pai. Tá bom, vamos mamãe, vamos papai, que hoje vai ser só nós dois. Então, isso é muito importante você trazer pra base familiar. Hoje eu não quis ficar mais em casa, curtir, cuidar do meu corpo, cuidar da minha pele, sabe? Embora que eu tenha um monte de coisa pra fazer, ainda não fiz. Porque hoje é dia de faxina e tem muita coisa pra organizar. Roupa pra guardar, aqui em cima as coisinhas pra organizar das coisas que eu vendo. Mas fiquei em casa sem ter que estar me estressando, pegando trânsito, calor, o menino teimando. Porque menino teima quando sai com a mãe, quando sai com o pai, ele não teima, parece um anjo. Aí o pai diz assim, ah, só tu que disse que sai com essa menina, essa menina dá trabalho. Porque sair com essa menina me deu um pingo de trabalho. É assim, entendeu? Então, gente, o tema que eu queria trazer pra vocês hoje, dividam as coisas. Quem é casado, né, que o desafio é mais votado pra quem é mãe, esposa e dona de casa, com o seu esposo, sabe? Ah, mas meu esposo não sai com meu filho de jeito nenhum. Mas vá na sutileza, vá com calma, não vá no alvoroço, não. Você vai mudando as coisinhas devagar. Então, uma outra vez que for necessário ele sair com o Manuel, ele já vai. Porque ele já sai uma, duas, três, quatro vezes, não vai fazer questão. Mas tem vezes aqui que eu peço pra ele ficar com o Manuel, ele não fica. Amor, eu queria fazer isso assim, se ele fica com o Manuel, não, senhora, pode levar. E se a gente, muitas vezes, for bater de frente, bater o pé, eles não ficam mesmo, porque eles são desses, né, gente? Então, a gente tem que ter mulher, a sabedoria vem de Deus e Deus passa pra nós mulheres, né? Porque nós temos que ter essa sabedoria, esse dom do Espírito Santo em relação a homem, né? Depois eu quero muito trazer também um desafio voltado muito isso pro casamento. Então, eles já tão vindo, que eu olhei aqui pelo rastreador e eu não fiz quase nada. Mas curti a minha pessoa, sabe? Então, pra mim, ó, tá ótimo. E, afinal de contas, o correio não passou. E muitas das vezes, a gente se acha necessário. Ah, eu tenho que ir. A gente quer mãe, né? Que tem criancinha pequena. Não, eu tenho que ir. Mas aqui em casa, eu e o Manuela pra Anderson é a mesma coisa. Eu confio o Anderson pra fazer tudo com o Manuela. Tudo, tudo, tudo. Não tem exceção de nada. Então, muitas das vezes em casa... Olha, eles chegaram. Muitas das vezes em casa, ele me ajuda. Ele me ajuda a trocar ela, a colocar um pijama, a pintar um cabelo. Então, peçam ajuda dos maridos de vocês. E vocês vão ver como isso vai fazer muita diferença. Porque, às vezes, você se sobrecarrega. Pega tudo pra você. Em vez de você dividir. Então, a dica de hoje, meus amores, dividam. Isso seja a tarefa com os filhos. Isso seja a tarefa pra casa, que é assunto pra outro vídeo. Mas busquem, procurem dividir as coisas. Em vez de pegar tudo pra vocês, tá bom? Espero que você tenha gostado. E até o próximo vídeo. E até o próximo vídeo.